como diz, há um mês atrás, com o avanço da pandemia que a gente teve, graças a Deus a gente sabe que deu uma maneirada, deu uma passada, mas isso não quer dizer que a gente possa, como diz, afrouxar as cordas, porque a gente sabe que a eliminação do Covid depende da vacina, depende, logicamente, dos avanços dessa vacina com relação ao povo brasileiro. Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso diretor, que acho que inicialmente, antes de passar, a palavra para a Francine, vai querer também falar com vocês. Então, por enquanto, até então, nosso muito obrigado. Obrigada, Tim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos mais esse sábado letivo. Quero cumprimentar o Detinha, Francine, o Júlio e a Unice, que promoveram, estão promovendo mais esse sábado letivo. Muito obrigado, desde já, a todos vocês. Cumprimento também o Luizinho, nosso diretor do hospital, que prontamente se disponibilizou a estar aqui conosco nessa manhã de sábado. A gente sabe que a sobrecarga de trabalho que vocês estão tendo, né, Luizinho, a tensão que está sendo, o medo, o receio, que todo mundo está. Mesmo vacinado, a gente fala assim, ainda fica com o pé atrás, fica com medo, porque é de vida que a gente está falando, é de vida que a gente está tratando, e cada um importa, importa muito para muita gente. Então, muito obrigado a você por estar aqui conosco, para elucidar um pouquinho mais sobre esse assunto. Às vezes a gente pensa que é um assunto recorrente, mas não é, porque eu falo assim, quando chega na família da gente, é que a gente assusta, que a gente leva aquele susto, e que a gente vê a gravidade da situação, né. Às vezes a gente pensa que é só estatística, que é só número, e não. Infelizmente, pessoas estão morrendo devido a essa doença, e é muita gente. Quero agradecer também a presença do Dr. Lucas Martins, Dr. Lucas Gomes, aqui hoje de manhã, para estar conosco, e também o pessoal do País com Vida, que se disponibilizou a estar conosco também, para transmitir esse atletivo, que sem sombra de dúvidas é de grande importância para toda a nossa comunidade escolar, porque País Pequenininho, sendo só a nossa escola estadual, que atende os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, a gente pode dizer que a gente tem contato com a cidade quase toda, né. Então, muito obrigada aí a Gilmara, ao representante aí do País com Vida, Eduardo, se não me engano, que está aqui conosco para poder apresentar pelos canais, pelas redes sociais do País com Vida, transmitir aí esse sábado letivo, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pela presença. Devolvo a palavra para Francine e Datinho, que estão aí discorrendo desse sábado letivo para nós. Bom dia a todos. Bom dia, Francine. É um prazer muito grande, né, recebê-los, viu, Luiz, doutor Lucas Gomes, doutor Lucas Assis, sejam muito bem-vindos, né, e gostaríamos só imensamente, nós temos só que agradecer, né, Luiz, pela prontidão, sabe, da demanda de vocês, né, e vocês sempre tão solícitos a nós. Nota-se que é uma parceria mesmo fidedigna, né. Muito obrigada, tá, e sejam muito bem-vindos. Agora a palavra é com você, viu, Luiz? Bom dia a todos, presentes. Bom dia, Luiz Ricardo. Hoje está com vários Luiz aí, tem hora que te chamo, eu acho que está falando coisa. Verdade. Mas, agradecer a presença, né, de vocês sempre confiarem no nosso trabalho e sentir-se, fazer-se ser importante, né, no meio de tantos problemas, poder agregar valor na escola. Isso, a gente sabe que a pandemia, ela está deixando um estrago muito grande no ensino, no ensino brasileiro, né, e já estão falando aí de um atraso de 11 anos, na educação. Mas, do que nós pudermos contribuir, né, aqui na nossa sociedade, para os alunos, os professores, tenho certeza que vai ser uma roda de conversa muito edificante, né, pelo tema, pelo momento que estamos vivendo. em agosto do ano passado, nós participamos de uma, né, eu e o doutor Fernando, e ali naquela ocasião, a gente estava pensando que seria uma coisa breve, até o final do ano estaria resolvido. nós estamos aqui mais uma vez, né, para falar sobre o COVID, sobre as melhorias que tivemos, e também sobre os erros, né, que aconteceram durante esse período, e para que nós possamos esclarecer mais também a questão das vacinas, né, com o andamento no nosso município, um conteúdo da maneira geral, e também o doutor Lucas, agradecer, doutor Lucas Martins, doutor Lucas Gomes, da presença aqui, será de grande importância, a área da medicina está presente nessa reunião, para tirar dúvidas dos alunos, dos professores, em relações à vacina, à prevenção, o que todo mundo já tem falado todo dia, que é a questão do isolamento social, de higienizar as mãos, de usar máscaras, então, acho que vai ser bem interessante, espero que todos possam tirar bastante proveito dessa manhã, e que possamos realmente passar um pouquinho de conhecimento, e também receber conhecimento de vocês. Eu queria que, antes de começar, eu vou começar falando um pouquinho da pandemia no Brasil, alguns pontos importantes, que muitos já estão aí na mente de vocês, mas antes disso, eu queria que os dois Lucas se apresentasse, e em seguida, eu daria continuidade aqui na nossa roda de conversa. Já chamei aqui, eu sou o Lucas Gomes, a gente está aqui tem três semanas na cidade, a gente fica muito feliz de ter recebido o convite, de todo mundo, o Luiz conversou com a gente durante toda semana para a gente organizar essa apresentação, e a gente fica muito feliz de saber que a escola está muito preocupada com esse tema, que é um tema que vem de ser, muito discutido, e que vem sofrendo alguns abalos durante o ano passado, esse ano, de contradições, eu acho que é muito bom para a gente poder informar corretamente todo mundo da cidade, os alunos, e os pais e mães também dos alunos que estão aqui presentes. Obrigado, Luiz, eu também quero agradecer a todo mundo, meu nome também é Lucas, então vai ficar fácil decorar, eu gostaria de agradecer a todo mundo da escola, que decidiu que seria uma boa ideia, essa roda de conversa, porque realmente precisa de ter conscientização, educação, esclarecimento de dúvidas, eu estou gostando muito de estar aqui em País, estou sendo muito bem recebido pela cidade, e espero que a gente possa continuar esse bom trabalho aí. Obrigado. Pessoal, então vamos dar início à nossa roda de conversa, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao assunto que está abordando, nós vamos aguardar, pode usar o recurso aí de levantar a mão, que tem aí, nós vamos fazendo essa conversa aí de maneira tranquila. Sabemos que no Brasil identificou-se a primeira contaminação do coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto na Europa já registrava centenas de casos de covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, mês em que também foi registrada a primeira morte pela doença. Em abril, em meio ao isolamento social, o governo adotou medidas para mitigar o efeito da doença, pensando também na economia, foi gerado aí linhas de crédito para as empresas, foi enviado também para o Congresso Nacional propostas de criação de auxílio emergencial, porque naquela situação já se via outros problemas ocasionados pela pandemia, que já era a miséria, pessoas passando fome, sem emprego, o Brasil começou realmente a entrar aí num colapso, num estado de vulnerabilidade. Dia 20 de março, o Ministério da Saúde publica a portaria confirmando a transmissão comunitária em todo o país, aí foi onde virou, né, nacional, aqui nós fomos chamados dia 18 de março em Arcos, que é o fórum, o Ministério Público da comarca de Arcos, que o país pertence, com uma reunião com todos os secretários e diretores da região, prefeitos, para fazer medidas, né, de contenção aqui na nossa região. Foi quando deu início ao fechamento de comércio, e aí foi definido por eles o que seria essencial e o que não seria essencial naquele primeiro momento, onde foram fechadas lojas, bares, esporte coletivo, academias, e naquele início se falava em fechamento de 14 dias para tentar manter, né, um certo controle da doença. Mas o que a gente se esperava nesse momento de isolamento, né, que eles pediam para as pessoas ficarem em casa, a gente esperava que o governo, ele precisasse desse tempo para se organizar em questão de hospital de campanha, leitos de CTI, UTI, enfermarias, e a gente começou a notar um certo despreparo. Começaram antes, montaram lá no São Paulo, montaram Morumbi, aqui em Minas Gerais, eles montaram, junto com a Polícia Militar, um hospital de campanha enorme, nós observamos que gastaram muito dinheiro e não foi usado, porque foi desmontado fora da época, né, infelizmente, algumas decisões foram tomadas erradas e houve gastos e não teve o esperado, né, que era o atendimento às pessoas. No momento que mais precisou, eles já tinham sido desmontados, então, houve um despreparo também, né, da parte do governo em relação ao planejamento de como cuidar dessas pessoas infectadas. No dia 11 de junho, o Instituto Butantan anuncia que vai produzir a vacina, né, contra o coronavírus, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e, em 10 de dezembro, quando estavam se acreditando numa imunização de rebanho, né, o que seria isso? É, que muitas pessoas iriam se contaminar e iria gerar aí um anticorpo e o vírus ia ter uma contenção, né, e aí, dia 10 de dezembro, o país identifica o primeiro caso de reinfecção de COVID. Então, o governo foi pego mais uma vez de surpresa, e aí, começaram a acelerar o processo de fabricação de vacinação, e aí, tem outras coisas a respeito de vacinação que eu não vou entrar aqui no mérito, né, do governo federal em não aderir no momento imediato à questão das vacinas. Dia 17 de janeiro, nós tivemos a primeira brasileira vacinada, que foi no estado de São Paulo, que é uma técnica de enfermagem, com o nome de Mônica, e assim se deu a vacina no, o início da vacina no país. Falando aqui do nosso município, a situação do município, as medidas que foram tomadas, nós tivemos o primeiro caso positivo em País, em junho de 2020. O nosso caso foi de um parente de Belo Horizonte, que teve contato com o pai, e o pai morava, mora, né, na zona rural, e lá se espalhou esse vírus, foi o primeiro, foi a primeira comunidade aqui em País, que foi na comunidade do Capoeirão, que o vírus chegou. Então, a Secretaria de Saúde tomou as medidas necessárias, fomos a campo, fazer teste ali naquela comunidade em várias pessoas que tiveram contato com o caso positivo, e tentamos ali fazer o primeiro isolamento ali naquela área. Nesse dia, foi, encontramos mais sete pessoas contaminadas, tudo do vínculo, mesmo vínculo familiar, e todos ficaram ali em isolamento. eu peguei alguns dados mais recentes, é o boletim do dia 11 e do 6, que é o boletim de ontem, nós temos, desde o início da pandemia, 594 pessoas contaminadas, infelizmente, tivemos 20 óbitos no município, considero um número altíssimo pela população, no último censo, de 8.314 pessoas, tivemos 560 pessoas recuperadas nesse período também, e internação hospitalar, o nosso pico foi em março, onde tivemos 23 homens e 21 mulheres no decorrer de março e abril internados no nosso hospital. Nós tivemos cinco óbitos dentro do nosso hospital, aqui em País, chegamos a transferir 23 pacientes para UTI, é um hospital com mais capacidade para atender esses pacientes mais graves, desses que foram para UTI, seis foram recuperados, tivemos 15 óbitos e ainda temos dois pacientes em tratamento intensivo. mas quais foram as medidas tomadas no município para enfrentar a pandemia? No primeiro momento, nós recebemos essa orientação do Ministério Público para fazer as medidas necessárias naquele momento, foram fechados vários comércios, foi criado também um comitê de enfrentamento de COVID, que nesse comitê nós temos vários profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, também agentes de saúde, pessoal do jurídico da Prefeitura, então, a partir desse comitê é que a gente decide as medidas que vão ser tomadas no nosso município. Também fizemos várias orientações à população através de decretos, redes sociais, também várias vezes fomos na rádio, sabemos que o público da zona rural ouve bem a rádio de País, então nós usamos muito esse método de comunicação com a população para poder sempre estar deixando a população atenta a realmente como evitar o contato com o vírus, o que pode ser feito, então nós tentamos de várias maneiras sempre ser transparente com a população, criamos o boletim diário para a população ficar sempre informada de fatos reais também, porque da mesma forma que nós estamos aqui hoje trabalhando em prol de uma conversa séria baseada em fatos, as redes sociais também, ela nos prejudica muito no trabalho em relação às fake news, às conversas que realmente não tem nenhum fundamento, então no meio de tanta coisa que nós temos que fazer, ainda temos que às vezes parar para responder alguma fake news, algumas das pessoas que querem fazer desse momento crítico se autopromover, então a gente precisa ainda ficar muito atento a onde estamos buscando informação. Também nós tivemos que fazer compra de testes rápidos, para testar a população dar uma resposta mais rápida, no início da pandemia nós tínhamos não só nós, mas aqui na região que era o exame RT-PCR, que é o mais utilizado também, que tem mais eficácia, porém todos tinham que ser encaminhados para Belo Horizonte, e isso demorava três, quatro, cinco dias para que o resultado chegasse, e estava atrasando todo o processo, então foi realizado também compra de antígeno, suave, teste de ratos de sorologia, tivemos um aumento na equipe de enfermagem do hospital, para atender essa demanda, porque a população pequena, no hospital trabalha sempre o médico, o enfermeiro e três técnicos de enfermagem, a nossa média de internação sem covid é oito, seis pacientes e mais ou menos uns setenta pacientes a cada vinte e quatro horas na porta, com a questão da pandemia tudo mudou, nós tivemos no momento no hospital até quinze pacientes precisando de ajuda da enfermagem, então tivemos que dobrar ali em certo momento a quantidade de funcionários para poder atender a demanda do município. O hospital hoje, ele tem nove leitos para covid, pacientes que estão positivos e são necessários ficar em isolamento para ter o devido cuidado, nós tivemos que contratar mais profissionais de enfermagem exclusivo, para que eles pudessem ficar somente com esses pacientes que estão positivos para evitar a infecção dentro do hospital, também criamos a tenda, que todos já viram lá na frente do hospital para fazer uma triagem separada, porque os pacientes estavam chegando para outras comorbidades, outros atendimentos e ficando junto com aqueles que estavam com sintomas gripais, então correndo sério risco de ir no hospital e ser contaminado, então por isso também foi criada aquela tenda para que pudéssemos fazer um atendimento melhor àqueles pacientes que estavam necessitando por outras comorbidades. No início da pandemia, muitas pessoas perguntavam, quantos ventiladores pulmonares tem no hospital, vocês têm condições de ficar com o paciente entubado no hospital? Nós temos três ventiladores pulmonares no hospital, mas não é só ter um ventilador pulmonar, tem que ter equipe, depois os meninos podem até falar melhor sobre isso, mas um paciente que está em ventilação mecânica, é necessário toda uma equipe de médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, para acompanhar ele 24 horas, porque é um paciente que está totalmente sedado, necessitando de vários equipamentos, está monitorado a todo momento, então quando a gente entuba um paciente no nosso hospital, que tem um médico de plantão, um enfermeiro e quatro técnicos de enfermagem, eles têm que parar tudo o que está fazendo e dar atenção a esse paciente até ele ser transferido, porque ele necessita de cuidados, então no momento que a gente está atendendo um paciente nesse grau de risco de morte, os outros pacientes que chegarem, eles terão que aguardar, então por isso que não, muitas das vezes empresas queriam doar aí vários ventiladores pulmonares e não adianta ter equipamento se não tem equipe, não funciona, então por isso que nós temos, fazemos parte da micro e da macro região para poder sempre estar transferindo esses pacientes, quando o caso fica mais grave eles necessitam de um tratamento intensivo, então nós temos condições de receber um paciente, estabilizá-lo, entubá-lo até ele ir para o grande centro, mas não temos condições de manter pacientes entubados em nosso município, isso é porque nosso município é um hospital de pequeno porte, não teria condições e não tem necessidade de criar um grande centro num hospital pequeno porque não tem demanda, né, isso é uma demanda provisória aqui na na nossa região, embora já se passa um ano e meio de pandemia, mas a gente espera que em algum momento essa situação ela vai normalizar, né. Falando um pouco da vacinação, a primeira vacina aplicada em Paim foi no dia 20 de janeiro de 2021 e simbolicamente nós escolhemos a funcionária mais antiga do hospital, né, que ela trabalha na lavanderia e era uma paciente, uma funcionária diabética, né, já está no hospital há mais de 27 anos, então nós escolhemos a funcionária mais velha aqui do município para poder iniciar a vacina. Em seguida, né, a priori todos os profissionais de saúde foram vacinados, primeiramente aqueles da linha de frente, então nós consideramos na linha de frente os profissionais de saúde que atuam no hospital. Em seguida, nós vacinamos os funcionários dos postos de saúde, depois os funcionários que trabalham no administrativo, né, do hospital, foi quando eu também vacinei, que já foi lá no mês de fevereiro. depois os asilados, nós estávamos seguindo piamente a nota técnica do Estado, né, então todos os asilados foram vacinados, em seguida os profissionais da rede privada, dependendo da quantidade, a gente tinha que destinar 6% da vacina para aqueles profissionais que trabalham na rede privada, que seria farmácia, laboratório, todos os profissionais mesmo de saúde, fisioterapeutas, dentistas, e assim sucessivamente. Depois, nós começamos a vacinar os idosos, né, de 60, de 100 anos a 60, né, foi decrescente, e nós já completamos aí, há um tempo, essa vacinação, né, vários idosos foram vacinados no nosso município, eu até tenho aqui, falando de vacina, atualizado a quantidade de pessoas até ontem que foi vacinado no nosso município, é, e está no portal, está do estado, todos conseguem colocar e pesquisar, né, o vacinômetro do estado por município, PAINS já aplicou 2.486 doses, com a primeira dose, e a segunda dose em 1.190. Então, nós estamos aí já com mais de um terço da população vacinada, né, e se continuar o estado mandando aí média de 300 doses por semana, igual tem feito nas últimas semanas, nós temos um cálculo que até dezembro todas as pessoas acima de 18 anos do nosso município estará vacinado, porque nós precisamos aí mais ou menos de 6.000 doses para terminar aí essa vacinação do nosso município, né, falando de primeira dose, né, aí nós precisaríamos aí de mais ou menos 6.000 doses e aí até o segundo semestre do ano que vem todas as pessoas estariam imunizadas. Agora nós estamos vacinando as comorbidades, né, depois que terminou os de 60 anos, já chegamos na idade de 31 anos, falta 70 doses mais ou menos para terminar todas as comorbidades até 18 anos, lembrando que essas comorbidades que foram descritas para ter prioridade na vacina também foi o estado que sugeriu, não foi país que escolheu quais comorbidades, né, seriam vacinadas, através de relatórios médicos, aqueles que não fazem acompanhamento na unidade de saúde e infelizmente já nos deparamos com alguns relatórios meio duvidosos, mas a gente não pode contestar um relatório médico, então a gente pede a consciência das pessoas, né, porque quando você consegue um relatório que não é verdadeiro, que não tem veracidade, você está tirando o lugar de uma pessoa que tem uma comorbidade e pode perder sua vida porque você tomou a vacina no lugar dela, então temos que pensar no próximo, né, porque se as comorbidades estão na prioridade é porque eles têm uma necessidade de tomar essa vacina em primeiro lugar. então nós temos que manter esse padrão para que todos possam ter acesso à saúde, né, e nós devemos ainda continuar fazendo a nossa parte no que pode, né, a gente sabe que muitos têm que sair de casa para trabalhar, né, fazer, é, chegar até a sua casa o alimento, né, então a gente sabe que o isolamento social, ele não pode ser feito por todos. E também nós temos a responsabilidade de garantir, né, uma elevada cobertura vacinal, né, quando eu falo nós, porque nós estamos na linha de frente e a gente tem que assegurar que as pessoas sejam vacinadas, né, na nossa cidade, de forma homogênea em todos os municípios também aqui da nossa micro região. Eu peguei ontem o último dado, né, que eu já vou passar para os meninos para eles falarem um pouquinho também sobre a importância dos cuidados, a importância das vacinas. Ontem eu peguei os dados com o doutor Cláudio, que é da regulação de Divinópolis, onde engloba 54 municípios, né, que, da nossa macro região, que é aproximadamente 1 milhão e 200 pessoas nesses 54 municípios. Então, os dados de ontem, nosso estado, a nossa, aqui no centro-oeste, nós estamos no estado de alerta. no momento, nós estamos com 477 ocupação, internação, percentual de UTI já ultrapassa 104%, ou seja, nós não temos vagas no momento na nossa região, percentual de internação na enfermaria está 82%, e no momento, né, que era ontem, ele me passou, tinha 30 pessoas aguardando vaga em UTI, e 19 pessoas aguardando vagas na enfermaria. Então, nós já estamos aí começando a viver novamente um momento crítico. Nós estamos aí para, realmente, no que os pesquisadores, os cientistas falaram, de uma terceira onda agora, no mês de julho. Infelizmente, os números estão caminhando para isso, né, então, nós temos que tomar os cuidados, né, que todos já sabem o que tem que fazer. No nosso município, no momento, a gente tem 12 pacientes infectados, a gente, eles estão mantendo isolamento e recebendo o cuidado dos monitores, e nós devemos também prestar solidariedade aos painenses, né, que já perderam aí os seus entes queridos, né, nós temos aí 20 óbitos no município, é um número muito elevado, então, com certeza, quem está aqui na live perdeu um conhecido, perdeu um amigo, perdeu um vizinho, perdeu um parente, então, quero aproveitar aqui também para deixar a minha solidariedade, o respeito pela vida dos que foram perdidas, e dizer que é um momento muito complicado, é um momento doloroso, porque você não consegue dar aquele adeus, né, aquele adeus que eu não pude dar, né, porque é um momento que não tem essa oportunidade de fazer nem sequer o velório do parente, quando a gente estava vendo isso acontecer na televisão, né, lá principalmente Manaus, a gente tem uma visão muito distante disso, a gente acha que não vai viver isso, mas nós vivemos aqui no nosso município por 20 vezes essa situação de enterrar pessoas na madrugada, filhos que não podem despedir dos seus pais, não puderam despedir dos seus pais, marido que não pôs despedir da sua esposa, nós tivemos perdas muito grandes dentro da família, tivemos perdas de casais, então isso é muito triste, são pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente sente muito, né, então aqui a gente sempre não deixe isso passar, né, quando a gente achar que está tudo bem, a gente lembrar desses momentos críticos que já passamos aqui no município, para que a gente não possa passar novamente, de ter pessoas aí perdendo as suas vidas, que todos possam fazer, né, a parte que lhe cabe, né, aqueles que têm que trabalhar, que possam fazer isso de uma maneira digna, agradecer também os profissionais de saúde da nossa região, do nosso município, nenhum profissional se afastou por medo, ou pensando só em si, nós não tivemos nenhum profissional que afastou do trabalho, a não ser por estar contaminado, em todo esse período, agradecer muito os profissionais de saúde do nosso município, que faz realmente um excelente trabalho. Muito obrigado a todos, se tiverem alguma pergunta, ah, sobre a vacinação dos professores, estava esquecendo, deixei por último, e estava esquecendo de falar. o Estado, ele soltou uma nota técnica falando sobre a vacinação dos professores, agora, há mais ou menos uns 10 dias, e essa vacinação, ela vai se dar pelo seguinte, todo professor, ele vai ter que ser vacinado no local que ele atua, que ele leciona. A gente já teve alguns professores que moram aqui em País, mas dão aula em Formiga, Arcos, querendo saber da vacina, então nós estamos orientando eles a procurarem o município onde eles lecionam, porque a Secretaria de Educação, junto com a de Saúde, eles estão mandando para nós até a quantidade, diferente do quando eles pediam para guardar 6% para a rede privada, não, os professores estão sendo diferentes, eles nos direcionaram por onde começar, que seria na creche, depois no fundamental, depois no ensino médio, e eles estão destinando quantidades, porque eles têm os números de professores em cada município, então essa primeira dose que recebeu essa semana foram 24 doses e o Estado já que demarcou a quantidade. Então nós passamos para a Secretária de Educação do município, que é a Sirlene, e ela também seguiu a questão da idade dentro da escola, então é assim que vai acontecer, a vacina chegando nos professores, ela vai também seguir a questão da idade, da comorbidade, até todos serem vacinados. A semana que vem com certeza vai chegar mais vacina, em conversa com a Sirlene, ela me diz que tem muitos professores da escola João Batista Rodarte, que seria uma das próximas, que já tem muitos professores vacinados, por causa da comorbidade ou idade, o Zé Maria também, isso então vai fazer que dê uma acelerada aí na vacina e que vocês em breve também serão vacinados, porque já estão se falando aí de início de aula, com quantidade de alunos menores e com os cuidados que tem que ser tomado. A gente sabe aí que realmente também a dificuldade de vocês, às vezes muito criticados porque não estão indo até a escola, mas estão aí lutando com os alunos por videochamada, por telefone, sofrendo junto com os pais, que não conseguem ensinar os filhos e estão ficando frustrados por não conseguir ajudar os filhos nas lições de casa, tenho amigos, professores, converso com eles e também tenho escutado uma ansiedade e angústia de estar vendo que o ensino realmente está ficando para trás. Mas mesmo assim eu quero agradecer todos vocês pelo empenho de estar ajudando os alunos, essa escola que eu prezo muito, eu estudei a vida inteira aí na escola e tenho muito orgulho de falar que fui aluno dessa escola. Muito obrigado a todos. Luizinho, posso fazer só uma pergunta rapidinho? Pode sim. Das informações que você teve, primeiramente vão ser vacinados só os professores ou os demais profissionais da educação também vão ser vacinados? Aqui a gente tem os técnicos, as ASBs, que nem todas foram vacinadas, eu sei que assim como nas outras escolas, já está seguindo aí um roteiro de prioridade, a questão das pessoas que eram convidados, então alguns funcionários da escola já foram vacinados, mas nem todos. E a segunda dúvida que eu tenho é a vacina que a gente está mais vendo sendo aplicada nesse momento é da AstraZeneca, né, então ela leva três meses para aplicar a segunda dose, não é isso? Se eu não estou equivocada. E tem eficácia, um estudo de eficácia dessa vacina já na primeira dose, ou ela só tem 100% a partir da segunda dose? E são essas duas dúvidas que eu tenho. Tá, primeiramente, pergunta muito importante em relação aos professores, né, sobre a vacinação, porque é profissionais da educação, tá? Todos serão vacinados que trabalham na escola. Que bom, hein? Sobre a vacinação, no primeiro, a primeira dose, né, depois dos 14 dias, ela já tem uma efetivação, mas eu vou deixar para os médicos que eles prepararam aí para responder sobre as três vacinas, né, que estão chegando no município, e eles vão começar agora a explicar melhor, né, que é a área deles, e com certeza eles vão explanar bem esse assunto, e quando vocês tiverem alguma dúvida, pode também perguntá-los. Obrigado. Bom, gente, vamos começar, né, eu conversei com o Luiz e com o Lucas, a gente decidiu que tinha que explicar um pouco o conceito de saúde coletivo, para a gente entender a vacinação, porque a vacina não é só saúde individual, ela é saúde coletiva, saúde de uma população inteira. Então, tem um, eu vou fazer uma introduçãozinha, e o Lucas vai explicar melhor sobre as vacinas. Primeira coisa, o primeiro conceito que eu acho que é importante é saúde e doença, né, o que que é saúde nos modelos de hoje. Porque antigamente, saúde era só você não estar doente, ou era saudável ou não era saudável, se você não tinha uma doença, você era saudável. E hoje, o conceito de saúde, ele foi expandido, com base no conceito de ser humano mesmo, que foi expandido. Então, a saúde hoje é um bem-estar físico, mental e social. Então, você pode estar mais saudável ou menos saudável. Então, olhando para essas duas pessoas aí da foto, uma pode estar mais saudável que a outra, por exemplo, a médica aí representada pode estar menos saudável do que o senhor que está com o braço quebrado, porque às vezes ele só tem o braço quebrado e ela tem outras complicações no bem-estar mental e social que não está apresentado aí. É importante entender esse conceito. E aí, para isso, a gente precisa ver como que uma população qual que são as necessidades de uma população e intervir. E não é sempre no ambiente hospitalar que a gente intervém com saúde coletiva. Pode passar a slide, por favor? Então, a gente tem várias medidas de saúde coletiva que a gente muitas vezes não pensa nelas como saúde. por exemplo, o sal é adicionado de iodo para evitar doenças da tireoide. A farinha é adicionada de ácido fólico para evitar desnutrição. O saneamento básico é uma medida de saúde coletiva importante na medida que ele reduz o espalhamento de doenças infecciosas. A educação é uma medida de saúde coletiva quando a gente se conscientiza sobre bons hábitos, quando a gente se conscientiza sobre prevenção de doenças. Na medicina, a gente pode fazer o rastreio de doenças, testar, fazer o exame para ver se a pessoa tem ou não certa doença que pode ser tratada mais cedo. Tem a distribuição de medicamentos, que é o que a gente geralmente pensa quando a gente pensa em saúde coletiva. É vacina, rastreio de doenças, exame e medicamento, mas ela não se restringe só a isso. e até infraestrutura, com controle de pragas, controle de animais, controle de danos ambientais, construir a casa de uma forma, as ruas serem pavimentadas de uma forma que evitem danos ambientais. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta na saúde coletiva. E aí a gente vai falar um pouco da vacina, pode passar. A imunização, ela é saúde pessoal ou coletiva? Na verdade, ela é os dois. Quando você recebe uma vacina, você está se protegendo de, no caso do corona, do covid-19, você está se protegendo de manifestações graves da doença e, quando você se vacina, no coletivo, você está protegendo as pessoas porque você diminui a circulação daquele vírus. o primeiro objetivo da vacinação aqui foi, no Brasil, foi reduzir as formas graves da doença. Por isso que a gente começou vacinando os grupos de risco. Mas, a partir daí, a gente vai ter também um objetivo coletivo, que é reduzir a circulação do vírus. as vacinas que a gente está aprovando em caráter de emergência, elas, a gente ouviu falar muito de eficácia de 70%, eficácia de 50%, e achou pouco, porque o objetivo da vacina não era impedir a circulação do vírus, mas sim proteger aquela população. mas, mesmo assim, com a vacinação, se você tem 50% menos pessoas infectadas, você reduz a circulação do vírus. Então, a vacinação da população no geral vai trazer benefício independente da vacina que você toma, independente da eficácia de transmissão, o importante é a gente ser vacinado. E aí, no final, mais uma aqui, mais um slide que pode passar, por que o uso da máscara mesmo depois de você ter tomado a vacina? Então, foi isso que eu falei. As vacinas, elas não têm uma eficácia para garantir que você não vai se infectar com aquele vírus. E já foi comprovado que pessoas assintomáticas podem transmitir a doença. Então, a ideia é a gente reduzir ao máximo a circulação do vírus, porque as máscaras, elas evitam as gotículas que saem da nossa boca quando a gente conversa, quando a gente tosse, quando a gente fala, de espalhar pelo ambiente, reduzindo assim a capacidade de espalhamento do vírus, de infecção do vírus. Tem estudos comprovando a eficácia de máscara, do uso correto da máscara, a gente tem que pontuar isso, não ficar com a máscara no queixo, na boca só, não ficar pegando na máscara o tempo todo, usar a máscara até se ela está molhada tem que trocar, se ela ficou muito tempo com a máscara tem que trocar, isso tudo é uma medida de segurança pública, coletiva, você está protegendo os outros e você, mas a gente está protegendo a sociedade como um todo, às vezes a gente não vê muito sentido nessas medidas para um indivíduo só, e a gente acha que não tem muito sentido, mas na verdade elas são muito importantes no aspecto amplo da sociedade, as medidas como higienizar as mãos sempre, a gente não pode perder esse senso de urgência, de que agora está todo mundo vacinado, não vai ter mais vírus, acabou o corona, vamos para a festa, vamos curtir, vamos ficar sem máscara todo mundo, porque a gente, por esses fatores que eu expliquei, é uma medida de saúde pública e não pessoal, então a gente não pode enxergar isso só como eu, só de uma forma individualista, e sim a gente tem que enxergar a saúde de uma forma coletiva, o que eu faço para evitar que o vírus circule na minha cidade? O Lucas vai falar um pouquinho sobre algumas evidências das vacinas, algumas características dos medicamentos também, que a gente está usando, e, deixa ele falar, né? E aí, gente, bom dia para todo mundo, pode passar esse slide aí, por favor, meu nome é Lucas, sabe, eu vou falar um pouco dos conceitos que algumas vezes muito confundem os pacientes, né? Primeiramente, o que eu queria entender é que os pacientes, eles chegam muito prazeres, eles acham que ele está só com uma gripe, mas o Covid, ele é uma gripe, ele entra na parte da síndrome gripal. O que é a síndrome gripal? São conjuntos de sintomas que o paciente pode ter. Os principais sintomas são cefaleia, que é dor de cabeça, tosse, febre, coriza, que é o nariz escorrendo, e dores no corpo. Então, sempre que um paciente chega pra gente pra gente atender ele, e ele tem pelo menos dois desses alguns sintomas, a gente tem que quadrar ele como suspeito de Covid. Por quê? Porque a gente não sabe dizer se essa síndrome gripal está sendo causada pelo Covid, que é um vírus, ou, por exemplo, pelo vírus da influência, que também é o que vai causar a mesma síndrome gripal. Então, todo paciente que chega pra gente que tem alguns sintomas de gripe, ele precisa entender que a gente não consegue descartar se é Covid ou não. Porque a forma de transmissão, os sintomas são muito parecidos, normalmente, por exemplo, com o vírus da influência e o da Covid. E aí, a gente também precisa entender sobre os exames. Aqui em País, a gente faz o teste rápido de antígeno, né? E esse teste rápido de antígeno, ele pode dar positivo ou ele pode dar negativo, né? Se ele der positivo, a gente tem certeza que o paciente tem Covid. No entanto, se ele der negativo, isso não nos dá certeza como médicos e também pro paciente que ele não tenha o vírus, né? Por quê? Esse exame, ele coleta uma quantidade de secreção na sua boca e coloca dentro de um recipiente. Dependendo da época que você está da doença ou se ele foi coletado de alguma forma errada, às vezes, aquela porcentagem de secreção que veio da sua boca pode não estar com uma quantidade de vírus suficiente e o exame não consegue detectar o vírus e ele pode dar negativo. Então, esse teste, ele tem mais ou menos 50% de falso negativo, né? Mesmo que ele consiga dar uma ideia pra gente se o paciente realmente está ou não com Covid, ele não define, define quando ele dá negativo se o paciente tem ou não o vírus, né? Por isso, mesmo que o seu exame dê negativo, você não pode sair pela rua depois dele dar negativo, né? Principalmente se você estiver apresentando sintomas, né? Aí pode passar. Pode passar a vacina, o que acontece? Nós temos três vacinas, né? Que são institucionadas aqui no Brasil. A Sinovac, que é a do Butantan, né? Que foi a primeira. A AstraZeneca, a da Pfizer agora. Cada tipo de vacina, ela vai ser feita de um, ela é feita de uma forma diferente, né? A do Butantan, ela é feita por vírus inativado. Várias vacinas que a gente toma no nosso dia a dia é feita desse jeito. Na verdade, a maioria das vacinas que nós tomamos é feita de vírus inativado, e a AstraZeneca e a Pfizer, elas vieram com um pouco, com métodos um pouco diferentes, principalmente a Pfizer, né? A AstraZeneca, a da Butantan, ela pega o vírus, inativa o vírus e aplica na gente. A AstraZeneca, ela pega uma parte do vírus e a Pfizer, ela é um procedimento totalmente novo que vem sendo feito ultimamente, que apareceu com o Covid, que ela pega o material genético e aplica na gente e ele se replica. É um material sintético. As três são todas, todas apresentam uma eficácia necessária para a aplicação, né? A do Butantan apresenta uma eficácia geral de 50%, a da AstraZeneca é uma eficácia de 70% e a da Pfizer é uma eficácia geral de 91%. No entanto, a gente tem que entender que a eficácia, na verdade, ela quer dizer que é a probabilidade de você apresentar as formas e ser infectado por Covid. Mas, por exemplo, a do Butantan, mesmo ela tendo uma eficácia de 50%, ela previne contra crases graves e moderadas, ou seja, ela diminui a taxa de hospitalização dos pacientes e a taxa de mortalidade dos pacientes, o que também é muito importante para a gente, né? Cada uma precisa de aplicação de duas doses. Perguntaram sobre se tem eficácia na primeira dose. A do Butantan não tem eficácia só com uma dose, sabe? A da AstraZeneca e a da Pfizer, ela te dá uma proteção já na primeira dose, mas não tem estudos suficientes ainda para dizer se você não aplicar a segunda dose, ela vai conseguir manter essa proteção. Por isso que é necessário duas doses da vacina. Tá? E aí, pode passar o slide. Eu trouxe aqui, eu trouxe dois gráficos aqui mostrando a importância da vacinação. Aqui nós temos três, quatro países que eu peguei, o Brasil, Israel, Estados Unidos e Reino Unido, que é a Inglaterra, né? A gente consegue perceber que a vacinação começou a partir mais ou menos lá de fevereiro, janeiro, começou uma vacinação em março nesses países, né? Enquanto no Brasil, em fevereiro, não tinha quase nenhuma vacina. E mesmo agora, a gente não conseguiu chegar aos níveis deles em janeiro e fevereiro, taxa de população vacinada, né? E aí passa o próximo slide. E aí a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que eu coloquei os mesmos quatro países para a gente poder analisar. O Brasil, o Inglaterra, Estados Unidos e Israel. A gente vê que Estados Unidos, Estados Unidos, Israel e a Inglaterra estavam com uma taxa de novos casos altíssima nos três países. E quando eles começaram a vacinação lá para janeiro, fevereiro, em março, a taxa de novos casos diminuiu exponencialmente, né? Enquanto no Brasil, a gente consegue ver que desde janeiro, fevereiro, só tem aumentado. Teve uma queda agora dos últimos tempos, mas mantém-se bastante elevado comparando, por exemplo, com Israel. O Lucas falou que a vacinação não é uma medida só de saúde pessoal, mas coletiva. Israel já tem 70% da população vacinada. Olha lá a taxa de novos casos que nós temos em Israel. É quase zero. É. Estados Unidos e Reino Unido que tem uma taxa um pouco menor, que é de cerca de 50%, 60%, mantém-se ainda uma quantidade de novos casos. Então, a gente consegue ver a importância tanto da vacinação para a nossa saúde quanto para a saúde do outro que está do nosso lado, né? E aí, pode passar. Por último, eu trouxe uma notícia aqui da... Quando começou a vacinação lá em São Paulo, que quando começou a vacinação, teve uma queda de 70% de mortes entre idosos acima de 90 anos, mostrando a eficácia da vacina, da necessidade de vacinação, né? Que a gente protege a gente e a gente protege o outro que está do nosso lado. Aqui eu coloquei um videozinho também, que eu não sei se a gente consegue colocar para todo mundo ver, porque fazer o isolamento de parente de casa é uma situação muito complicada, sabe? Todo mundo sabe disso, se tem alguma pessoa que se perdeu de covid, como que a gente faz o isolamento? Às vezes a casa, ela não tem quantidade de quartos suficientes, né? E a gente não sabe muito bem como manejar com esse paciente. E aí eu tentei colocar um videozinho, um video aqui, para caso não possa transmitir agora, as pessoas possam ver depois esse video, que é um video do Drauzio Varela, bem desenhado, com desenho e tudo mais, mostrando como que se faz esse isolamento de um parente em casa. vocês têm alguma dúvida que alguém queira tirar enquanto isso? E aí tchau, tchau, tchau. Lucas, Dr. Lucas, você já quer que... Eu? Por favor, o vídeo? tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. Você quer que eu já passe o vídeo? Você vai aguardar? Não, não, pode passar o vídeo, eu acho que esse é o ponto final, sabe? Porque é uma coisa muito difícil para a gente, como médico, fazer essa orientação e o paciente seguir essa orientação de como fazer esse isolamento. Aí eu tentei fazer um video, pegar um videozinho para poder explicar isso melhor, de outra forma, sabe? Quando só eu falando. Tá joia. Vou tentar aqui, então. Só um minuto, por favor. Tem som, Lucas, oi. Tem som, eu queria comentar com você, tem som. Um minutinho que eu vou mudar aqui, tá? Tá. Transcine, caso eu não consiga passar, você coloca o link no chat para as pessoas que quiserem ver, poderem ver depois. Seria uma solução também. Tá bom, não. De qualquer forma, eu vou tentar exibí-lo, né? Se não der, a gente vai colocar assim, tá bom? Tá bom, viu? Obrigado. É porque tem que mudar a forma de apresentação, aí ela já está fazendo isso. Tem que exibir uma guia, porque senão o som não reproduz. E aí antes de Cristo, nasce Roma, que se tornaria o maior império de todos os... Como isolar um paciente com coronavírus em casa? Se alguém que mora com você tem suspeita ou confirmação de coronavírus, algumas medidas precisam ser tomadas para que outros moradores não sejam infectados. O ideal é manter a pessoa em um quarto, de preferência com janela. Mantenha o distanciamento mínimo de um metro e meio. É recomendável que o paciente não fique circulando pela casa. Mesmo dentro de casa, é necessário que todos os moradores utilizem máscaras. Luvas descartáveis também são necessárias na hora de jogar fora o lixo do paciente. A higienização da casa deve ser frequente, principalmente as superfícies que são constantemente tocadas pelo paciente, maçanetas, torneiras, vaso sanitário. De preferência, uma única pessoa deve ser responsável por essa função. Não compartilhe pratos, copos e talheres com o paciente. Entregue refeições, bebidas e medicamentos com o mínimo de contato possível. Tudo que entra ou sai do quarto deve ser higienizado. Por isso, deixe um álcool gel 70% ou água sanitária diluída em água junto com o paciente. Lembre-se que na hora de ir ao banheiro ou tomar banho, todos os itens devem ser individuais e levados para o quarto após o uso. É recomendável que as roupas e as roupas de cama sejam lavadas separadamente. Acompanhe a evolução dos sintomas do paciente. Caso tenha piora do quadro após o quarto dia, busque ajuda médica, mesmo que não haja falta de ar. Todos os integrantes da casa devem permanecer isolados por um tempo de pelo menos 14 dias. É uma situação difícil, mas essencial para preservar não só a saúde da sua família, mas de toda a comunidade. Esse foi o vídeo. Alguém tem alguma dúvida que a gente possa ajudar? Doutor, eu queria... Não, pode falar, estamos ouvindo. O Deusdede que está falando, doutor, eu queria só... Eu tenho só uma duvidazinha. Eu queria só que o senhor pudesse falar para a gente a respeito desse kit hidroxicloroquina. O que o senhor poderia nos dizer a respeito disso, uma vez que a gente vê falar que existem determinados médicos que usam desse medicamento, ainda que existe controvérsia com relação a isso? Luiz, você vai querer falar ou sei que a gente fale? Pode, 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 pode ficar à vontade. Bom, tem dois medicamentos que são muito... Não só a hidroxicloroquina, vou aproveitar e vou falar do outro medicamento também. A hidroxicloroquina e a ivermectina, elas não têm eficácia, não têm comprovação científica de eficácia para a prevenção, para tratamento ou para ajuda em casos graves. Não tem. Alguns médicos continuam passando esse tipo de medicamento, mas não há evidências científicas, né? E a gente da medicina, principalmente a nova medicina que vem vindo, a gente é baseado em evidências. E não há evidências que corroborem o uso desses dois tipos de medicamentos, tanto para prevenção quanto para tratamento. Até porque esses medicamentos, principalmente a hidroxicloroquina, podem ter efeitos colaterais, e efeitos adversos, que podem ser bastante prejudiciais ao paciente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de medicamento. Eu queria completar, falando que ontem eu estava até procurando sobre isso, pensei que poderia ser uma dúvida mesmo, eu pensei que eu vi que tinha alguns estudos clínicos que foram levantados com esses medicamentos, sabe? Alguns ensaios clínicos para ver como que eles iam se comportar, como que o paciente ia receber esse medicamento. Mas os estudos que tinham previsão de conclusão era para outubro do ano passado, a maioria deles, e eles foram meio que abandonados, alguns foram abandonados, alguns não têm conclusão, acho que o pessoal desistiu mesmo, viu que não tem evidência forte para o uso desses medicamentos, e foi abandonando o uso deles mesmo. E até os estudos também foram abandonados. Muito obrigado. Só mais uma coisinha agora, acho que uma perguntinha até que é para o Luiz, nosso diretor. Luiz, a verba que tem chegado aí ao nosso município, essa verba que seja do governo federal ou estadual, exclusiva para o combate à COVID-19, ela está sendo suficiente? Ou o governo está precisando de alocar verba de outra rubrica, ou seja, suplementar a verba de outra rubrica justamente para combater a COVID-19, porque a gente sabe que o município está fazendo isso de maneira muito bem feita. O município, por exemplo, tinha uma verba lá no hospital que era para reformar o hospital e que, de repente, está precisando de pegar essa verba. Não, nós vamos ter que gastar essa verba junto com o dinheiro que o governo federal e estadual está mandando? Ou não está sendo necessário? A verba está sendo suficiente? O ano passado, nós recebemos aproximadamente quase um milhão de reais para a questão do combate ao COVID-19. Ainda não foi necessário usar outra rubrica, o dinheiro foi e está sendo usado para a contratação de novos profissionais. Também nós tivemos, no nosso país, infelizmente, um exemplo rápido aqui. Os materiais hospitalares estão quatro, até dez vezes mais caros para a gente conseguir comprar. Tem muita gente ganhando dinheiro aí nessa situação. Então, assim, todo o dinheiro que se coloca, ele não... Falando no montante, ele parece que é suficiente. Mas ele não é. Mas ainda, até agora, esse ano já chegou aí mais ou menos cento e dez mil reais, porque desde outubro do ano passado que a gente não recebia também mais recurso federal, a gente tinha aquela... Uma reserva. Esse mês chegou. Mas um exemplo bobo aqui, luva de procedimento, que é uma coisa que usa no hospital toda hora. Nós comprávamos luva de procedimento por vinte e cinco reais uma caixinha. Hoje está se comprando aí a cento e vinte e cinco, cento e trinta reais uma caixa. Sedativos, né? E da Zolan, que está usando muito, pagava-se nove reais uma ampola. Já recebemos aí propostas de noventa reais uma ampola. Então, assim, infelizmente, está tendo valores abusivos na compra de máscara, né? A máscara que é usada aí, nós comprávamos por onze centavos uma máscara descartável. Hoje a gente está pagando aí dois e cinquenta numa máscara. Então, assim, infelizmente, o país, ele vai na contramão. Quando mais precisa, né? Dessa ajuda, a gente tem um gasto abusivo. Então, estamos recebendo recursos, sim, mas estamos passando e sofrendo muito com a falta de medicamentos e quando acha, com valores abusivos para comprar. E aí nós ficamos refém, mas temos que comprar porque a gente precisa usar a medicação. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Estou ouvindo, pode falar. É, tem uma mensagem no chat. Tá, agradeço. Eu ouvi o Wesley, vou fazer ela daqui a pouco. Ah, beleza. Obrigado. Deixa eu só finalizar aqui. Obrigado, né? Viu, Luiz? Que Deus ilumine aí a todos vocês aí, né? Do nosso hospital municipal, a todos, todos, todos vocês servidores, né? Que seja aí, como você diz, da lavadeira, da lavadeira, que foi o símbolo da vacina do nosso município, aos nossos doutores, né? No caso, na presença do doutor Lucas Gomes e doutor Lucas de Assis, eu quero cumprimentar todos os nossos médicos e profissionais que estão atuando no nosso município. E o nosso muito obrigado. Que Deus ilumine vocês e que vocês continuem fazendo esse belíssimo trabalho que vocês têm feito aí no nosso município. Viu? Muito obrigado. Viu, Luiz? Em especial, logicamente, a você, esse menino humilde, esse menino bom, competente, né? É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Bom, Luizinho, eu tenho três perguntinhas rapidinho, né? Não vou estender muito o prazo de vocês, não. A primeira é com relação à validade das vacinas. Se os médicos puderem nos explicar, porque a gente sabe, assim, tem vacina que tem duração de um ano, outras de dois, outras de três, já tem noção, já se sabe qual que é o prazo, assim, de validade, no seguinte sentido. A gente toma a vacina e ela tem eficácia de quanto tempo? Se eles puderem esclarecer para mim, por favor. E outras duas que eu acho que é diretamente a você. A Graça ainda colocou aí no chat, é o caso dela, que ela trabalha aqui em País, né? E mora em Formiga. Ela vai ser vacinada aqui em País, correto? Então, eu não tinha essa informação, viu, Graça? E até mesmo outra pessoa me ligou ontem lá na escola e perguntou, porque mora aqui em País, mas trabalha fora, então eu já posso informar que ela vai ser vacinada no local de trabalho dela, mesmo sendo na rede particular. Isso mesmo. Porque a Secretaria de Educação, ela está pegando dados nas escolas, né? Ah, entendi. Então, teria que vacinar no local que leciona. Então, se, no caso da Graça, né? É. Que ela vai ser vacinada aqui. Ah, entendi. Tem a Graça, tem o César, tem outras pessoas também que moram fora e trabalham aqui em País. A questão da vacina, eu até queria chamar os doutores aí, o Lucas, para falar dessa questão da vacina do prazo, né? Por pesquisas, né? Que eu vi, a vacina, ela, na primeira dose, depois de 14 dias, ela já tem uma efetividade, sim. Eu não sei da porcentagem. Lucas, vocês estão aí? Vocês podem falar? Então, a efetividade, eu tinha lido das três, né? A da Coronavac não tem efetividade após a primeira dose. Ela tem uma efetividade abaixo de 50%. Então, ela não é considerada uma vacina ainda. A da AstraZeneca, a da Pfizer, ela tem uma efetividade. A, sendo que a da AstraZeneca tem cerca de 70 e poucos por cento. Com a segunda dose, vai para quase 90%. Nas últimas que eu tinha visto. E a da Pfizer também, é mais ou menos isso. Mas você tem que tomar a segunda. Eu não gosto de falar isso, porque parece que tomei a primeira dose, tá bem, sabe? Para a gente evitar falar. Porque o que a gente leva em consideração, mas é após a segunda dose, a gente tem os estudos realmente completos, sabe? Porque a gente não tem estudos, essas vacinas, elas demoram três, quatro, cinco anos para serem feitas. Essas vacinas da COVID foram feitas em um ano. Então, a gente não tem estudos ainda muito extensos para saber se só com uma dose a gente vai conseguir manter uma imunidade por um ano. Então, ainda assim, mês após a imunidade, após 14 dias, que a Pfizer e a AstraZeneca podem causar, a gente não sabe por quanto tempo que poderia manter, sabe? Então, por isso que a gente prega que mesmo independente que tenha uma efetividade após a primeira dose, tomar a segunda dose. E só para... Opa, desculpa. Pode continuar. E sobre a segunda dose, o que acontece? A gente vai, provavelmente, ano que vem, vai ter que ter uma vacinação novamente. Da mesma forma que acontece com a influência. Por que que acontece? O vírus, ele normalmente, ele é feito de RNA. O RNA, ele sofre diversas mutações. Então, todo ano, a gente pega a vacina que a gente fez no ano passado, pega as variantes que surgiram ao longo do ano e faz uma nova vacina para essas variantes. Por isso que a vacina da influência, que é da gripe, ela é feita anualmente e, provavelmente, a da COVID também vai ser feita anualmente. Por causa que a gente tem que combater as novas variantes. Então, você precisa fazer uma vacina um pouquinho modificada do ano anterior. por conta disso. Era justamente essa a minha dúvida. Porque eu sei, assim, tem vacina que ela vale por um prazo de cinco anos. Cinco anos você fica imunizado. Outras por dez anos. Ah, tá. É. Então, tem vacina, por exemplo, da hepatite A, que é para o resto da vida. Mas é porque não tem uma mutação tão grande. Normalmente, esses vírus que causam o síndrome gripal, eles têm uma mutação muito grande. Então, todo ano, a gente tem que refazer a vacina e tomar, vacinar todo mundo de novo. Por causa das variantes, que foram o que normalmente surge ao longo do ano. Ô, Luizinho, uma última pergunta, essa que acho que é para você mesmo. Você já tem esses dados aí dos professores sendo vacinados nas outras escolas do nosso município. Você tem uma data prevista para começar a vacinação dos profissionais de saúde lá da nossa escola, da PADS e Avenancio, ou não? Porque eu acho que você já tem um levantamento de quem já foi vacinado nas outras escolas, da média de vacinas que vem por semana, né? Sim, nós vamos para imunizar os profissionais da educação do município de País, contando com o Zé Maria, com o PADS e Avenancio, nós precisamos aí mais ou menos de 140 doses, porque já tem muitos que já estão vacinados. Então, a semana, semana que vem, segunda-feira, eles vão nos indicar quantas doses estarão disponíveis para o município e quantas doses serão retiradas para os professores. Isso eles só indicam para nós toda segunda-feira em fazer uma reunião. Então, assim, eu não sei precisar, né? Se vai aumentar aí de 24, igual foi na primeira dose, a gente não consegue ter precisão da quantidade de vacina que vai ser destinada para os professores. Mas o compromisso que eu posso fazer é que toda segunda-feira, quando a gente receber essa informação, está repassando para você, para você estar aí conversando com os professores sobre isso. Até um outro ponto, aproveitar que tem muitos professores aqui, a vacina da gripe, ela já está disponível lá na escola, na escola, no posto de saúde, muitos já foram tomar, mas alguns não foram ainda, né? Então, é importante também procurar, vocês já estão nesse grupo aí de prioritário para vacinar a vacina da gripe, então, procurar o posto de saúde até para tomar essa vacina, porque depois que tomar ela, tem que ter 14 dias para tomar do COVID, né? Então, para não chocar aí as datas, porque depois você não tomou, toma a vacina da gripe, e aí chega a sua vez de tomar a vacina do COVID, você vai ter que esperar aí 14 dias para tomar, então, tem esse cuidado de quem não tomou, procurar para ficar tudo certinho. Não, certinho. Obrigado, viu, Luizinho? Mais alguém, pessoal? Bom, eu acho que não, né, Francine? Oi, Luiz. Tudo bem? É você que vai falar aqui no finalzinho para nós, por favor. Ah, sim, sim. Sem dúvidas nenhuma, né, Luiz? Mais uma vez, é só gratidão a essa equipe por ter nos atendido tão prontamente, né? Mas eu quero só fazer um agradecimento aqui rapidinho, que é o Detinho, né, que fez essa ponte para nós, o Detinho. Mais uma vez, a você, muito obrigada por sempre estar aí, ó, nos atendendo às demandas, né? A Grazi, que sugeriu o tema para nós, muito obrigada, Grazi. A direção, pelo apoio constante em todos os nossos projetos, né? Estão sempre presentes. A nossa equipe, né, que é o Nício, o Júlio, mais uma vez a vocês, muito obrigada. E nós podemos controvar, né, Luiz, que nós temos que estar aí, sim, imbuídos, né, de muita sabedoria, né, para que a gente possa seguir as orientações que nos são dadas, né, seguir todos esses protocolos, né, porque o momento é um momento mesmo de muita cautela. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Também, de muito amor, né, para que, assim, nós possamos, tempos difíceis, né, exigem um amor ainda maior, né, praticar principalmente a empatia. E fé. Fé para que possamos estar unidos, muito unidos, e acreditar, e confiar que tudo isso vai passar, se Deus quiser, a vocês, o nosso muito obrigado, né, Luiz, Ricardo, como o Luiz falou, estamos cheios de Luiz, cheios de Lucas hoje, aos nossos doutores, né, muitíssimo obrigada por tudo, que Deus continue os abençoando, como o Detinho também já falou, tá? Amém, Fran. Bom dia a todos que participaram, que nos ajudaram aí para que tudo isso acontecesse. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, obrigada, Obrigada, Detinho, Eunice, Júlio, né, Detinho que fez o convite, obrigado, Graça, demais professores que estão aqui presentes, o Lucas, né, os Lucas, doutores aí, muito obrigado pela presença hoje, sem sombra de dúvida, nos enriqueceu muito, tá? Essa manhã nossa. Luizinho, muito obrigado pela parceria de sempre, sempre que a gente convida, você está aí a postos para estar nos atendendo, muito obrigado mesmo, viu? Eu também. que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, que nesse momento, sem sombra de dúvida, é um divisor, Tiago, sem sombra de dúvidas, é assim, o que permeia para que tenha a pessoa continuativa ou não, e é disso que nós estamos falando nesse momento. Muito obrigado pelo carinho de ser pra gente. Quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade, dizer que, enquanto estiver à frente lá da direção do hospital, da saúde, nós estaremos sempre fazendo esse intercâmbio, porque eu vejo de muita importância educação e saúde caminhar junto, espero um dia a gente poder fazer essa roda de conversa lá naquele pátio lá, com todo mundo junto, tomar um café depois. Com certeza. Mas a gente precisa, sim, dessas conversas, as pessoas precisam saber realmente que o Brasil tem SUS, e o SUS vai muito além do atendimento hospitalar, nós podemos encontrar ele em diversos momentos da nossa vida, né? E nosso país é um país enorme, que, às vezes, as pessoas fazem comparações com outros que é do tamanho do nosso estado, né? Então, a gente precisa pensar no país como um todo, saber que existe muito problema, mas é difícil levar saúde a mais de 280 milhões de brasileiros. Muito obrigado a todos. com certeza. Obrigado. Muito obrigada. Ó, Genô, viu, vocês? Obrigado, viu, Erlon, Erlon Zimmermann, também aí o país convida por estar conosco ainda essa manhã, de sábado. Obrigado, viu, gente? Agradeço, assim, de coração. Deus abençoe a todos nós. Amém. Um bom dia pra vocês. Abraço a todos. Bom dia. Um abraço, pessoal. Com Deus. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Um abraço a todos. Bom dia, Genô. Bom dia, doutor. Bom dia. Tchau. Obrigado, Eunice. Tchau, Aline. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luísa. Obrigado. Tchau, Luísa. Ricardo. Até quarta-feira que vem. Beijo de carro. Oi, Wes.